Som e acessórios automotivos é na loja S2 Magazine. Acesse nosso site e apaixone. 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 Quando eu tô com a casa tu vai sentar Tu vai descer, tu vai quitar Depois mexer Tu vai sentar, tu vai descer Ai, tem carinho lá, meu sonho É isso aí, vai descer, tu vai Siga nossa próxima, nossa gravação Touch it, fuck it all, I love it E sobrevive em meia sorte E covardia Periferias viadas Você deve tá pensando que você É a capital dos solteiros Brasília é que é a capital dos solteiros Ninguém quer levar mulher Pra perto do parceiro Ninguém quer levar mulher Pra perto do parceiro